Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer Por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer Com tudo o meu ser Te agradeço, meu Senhor, Te agradeço, meu Senhor Te agradeço por me libertar e salvar Por ter morrido em meu lugar Te agradeço, Jesus, Te agradeço Eu Te agradeço, Te agradeço Te agradeço Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer Por tuas promessas e tudo que és, eu quero Te agradecer Com todo o meu ser Te agradeço, meu Senhor, Te agradeço Meu Senhor, Te agradeço Te agradeço por me libertar e salvar Por ter morrido em meu lugar Te agradeço, Jesus, Te agradeço Eu Te agradeço, Te agradeço Te agradeço, meu Senhor, 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 Te agradeço Te agradeço por me libertar e salvar Por ter morrido em meu lugar Te agradeço, Jesus, te agradeço Eu te agradeço, te agradeço Te agradeço Te agradeço